Se você precisa de um tablet barato para trabalhar ou estudar, chegou no lugar certo. A ideia do vídeo de hoje é explicar quais são os melhores modelos nessa faixa de preço, abordando quais são os diferenciais de cada um. Parece bom, né? É um guia fácil e completo. E claro, se você gostar de qualquer modelo que falarmos por aqui, terão links na descrição. Comprando por lá você nos ajuda a trazer mais vídeos ainda como esse, e a outra dica boa que eu tenho para te dar é usar o comparador EscolhaSegura. Nossa extensão para browser e aplicativo Android que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. Tudo aqui embaixo e bora para o guia. Se o seu foco for apenas um tablet pequeno, portátil e barato, o Tab A7 Lite é a opção no mercado nacional. Atualmente ele está abaixo dos mil reais no site da própria Samsung, o que torna provável achar ele um pouco mais barato em outros sites de varejo. Em suas configurações, o A7 Lite tem uma tela TFT de apenas 8.7 polegadas com resolução HD. O soque também é básico. O Helio P22T que temos por aqui é focado apenas para quem quer ver vídeos na internet e leitura. Ele não aguenta muito mais do que isso. A bateria do A7 Lite é de 5.000 mAh, só que por ser um tablet mais fraco, ela dura bastante. E como a sua bateria é basicamente do tamanho de um smartphone do mercado, ao usar um carregador de 15 watts, você sai do 0 a 100% em uma média de 2 horas. No fim, é um tablet de entrada, mas que pode ser opção para quem, de novo, quer só assistir vídeos, consumir conteúdo ou até mesmo ler alguma coisa. Saindo um pouco dos produtos da Samsung, podemos falar também do Nokia T20, que tem um processador um pouco melhor, o Nisoc, e que fica entre o TAB A7 Lite e o TAB A8 de 2022. Ele conta com uma mistura entre metal e plástico, sendo que essa faixa de plástico é necessária para a passagem de sinal Wi-Fi, Bluetooth e celular, se a sua versão for 4G como a nossa. Na parte da frente, vemos um painel IPS LCD de 10.4 polegadas e com resolução 1.200 por 2.000 pixels, além de um brilho baixo de 400 nits. Por mais que eu esteja reclamando do brilho por aqui, eu preciso ressaltar que essa é a média para a faixa de preço da categoria, então se você quer um tablet com um bom brilho para usar fora de casa, você vai precisar subir o orçamento. Seguindo para o processador, a HMD Global decidiu por colocar um Unisoc T610, que é um pouco mais fraco e que deixa o dispositivo ainda um pouco lento e travado. Ainda assim, ele consegue rodar jogos um pouco mais pesados, por ter uma GPU com capacidade parecida com a de smartphones intermediários. E claro, ele é melhor do que o modelo anterior que já falamos. O tablet não é compatível com acessórios de forma oficial, mas pode ser usado com um teclado e um mouse via Bluetooth. Eu só preciso ressaltar a necessidade de um carregador mais rápido, porque o que vem na caixa leva muito tempo para levar o tablet de 0 a 100%. Esse modelo é ideal para quem tem filhos que adoram ver vídeos e que jogam coisas básicas, mas que também querem pegar o tablet no final do dia e jogar algo um pouquinho mais pesado. E pelo valor de R$ 1.200, ele está com um custo-benefício bem legal, melhor do que no modelo a seguir. Antes de eu passar para o próximo modelo, não esquece de se inscrever por aqui. Se você está gostando de conteúdo como esse, de guia de compra e tecnologia, é só clicar aqui embaixo e ativar o sininho, para receber todos os dias um vídeo novo sobre o mesmo tema. E com isso, chegou a hora da gente falar do Galaxy Tab A8 2022. Esse modelo foi lançado de forma global em 2021, mas só chegou por aqui em 2022. E é por isso que a gente está chamando ele assim. O A8 vem com um painel TFT de 10.5 polegadas, e que tem um nível de brilho maior do que os demais concorrentes. Suas cores são um pouco mais lavadas, mas não vemos os mesmos problemas que existem no Tab A7 Lite, como vazamento de luz excessivo e aberrações cromáticas. A resolução Full HD Plus é uma característica interessante, e mesmo entre os mais potentes, o som estéreo também é um diferencial para a categoria. Claro que existem problemas, mas são bem menores do que em produtos mais antigos. O processador que a Samsung colocou no A8 é o Unisoc Tiger 618. Essa plataforma é básica, mas vai melhor do que alguns MediaTek de linha Helio e Exynos básicos, que a empresa geralmente colocava em outros modelos. Durante os testes para o review desse tablet aqui, que também está no canal, nós conseguimos rodar todos os jogos de forma satisfatória, o que mostra que ele pode ser usado para jogos. Claro que as configurações não vão ficar no máximo, geralmente elas estão ali no mínimo ou no médio, mas já dá para jogar a maioria dos títulos. A sua memória é mais veloz também do que a do Tab A7 de 2020, e a versão que a sul-coreana vende aqui no Brasil é com 4 GB de RAM, que é de há pouco para o Android atualmente. Isso não chega a ser um grande problema, já que o ideal é que você use um aplicativo por vez em um dispositivo básico como esse. E um ponto interessante é que, mesmo não tendo todas as características de dispositivos mais caros, o A8 tem um corpo de metal, que dá para ele uma cara premium, sendo que ele ainda é um dos mais básicos do mercado hoje em dia. Infelizmente, ele não tem compatibilidade com a caneta da Samsung, que é a S Pen, mas você ainda tem a opção de usar o tablet com teclado e mouse Bluetooth para dar um uso mais focado em produtividade. O seu preço está ali perto dos R$ 1.500, e com isso já é interessante, mas eu confesso que eu queria ele um pouco mais barato ali, perto dos R$ 1.300. E já que estamos falando de modelos básicos, está na hora de passarmos para algo mais forte e deixar a Samsung de lado. O Tab G70 vem com tela 2K de 11 polegadas e painel IPS, que geralmente entrega melhores ângulos de visão e maior fidelidade de cores. Como os modelos mais baratos não focam tanto em design, você vai notar que a moldura em volta da tela tem uma aparência mais grossa, mas ela é igual em todos os modelos que vamos citar nesse guia. No entanto, por ter um raio mais fechado na parte de dentro, a borda do G70 acaba tendo uma aparência mais espessa. O problema aqui é o brilho baixo de 400 nits, que dificulta o uso na rua ou em ambientes muito claros. Como eu comentei, o G70 é mais potente do que a 8 2022, já que ele traz o Helio G90T. Esse só que traz dois núcleos Cortex-A76 de 2.05 GHz, que são mais modernos e potentes. Enquanto que os outros seis núcleos são de eficiência energética e são iguais nos dois tablets. Outra diferença é a vantagem do G90T com uma GPU com mais núcleos e mais potência, o que torna o Tab G70 mais interessante para jogos. Ele é mais confiável, por assim dizer. Ainda assim, por falta de otimização da fabricante, deu para notar alguns engasgos na interface e uma lentidão na abertura dos aplicativos. A memória EMMC de 64 GB piora ainda mais tudo isso. Esse tipo de memória acaba atrasando em alguns segundos a abertura de arquivos e aplicativos e pode incomodar quem está acostumado com a agilidade de memórias mais rápidas. A falta de opção de mais armazenamento também pode ser um problema para alguns usuários. A maior vantagem desse modelo, então, além do processamento mais potente para jogos, é a sua bateria com suporte a carregamento rápido e o carregador já vem na caixa. Atualmente o Tab G70 está saindo por R$ 1.800 no site da Motorola e esse é o preço mais baixo que eu encontrei. Vale destacar que a Lenovo, que é dona da Motorola, tem exatamente o mesmo tablet no mercado brasileiro, que é o P11. Caso você se depare com os dois na mesma loja, pode ir no que estiver mais barato, pois em essência eles são o mesmo produto. Agora, se você quer ainda mais poder de processamento, mais armazenamento e tela melhor, o tablet da Xiaomi pode ser uma opção interessante caso você consiga importá-lo. Assim como os dois anteriores, esse modelo também tem uma tela de 11 polegadas, só que a resolução é de 2.560 por 1.600 pixels, que entregam uma densidade de pixels boa para o uso no dia a dia e olha, o brilho também é um pouco melhor, apesar de ainda ser só ok. O que faz o Mi Pad se sobressair aos seus concorrentes é a taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao HDR10 e o Dolby Vision. Ele entrega mais fidelidade de cores e qualidade legal na hora de assistir suas séries e vídeos. Diferente também dos outros modelos da lista, esse tablet aqui tem um frame de metal e tampa em plástico, com acabamento bem bonito. Só que mesmo quando comparado com seus concorrentes, que tem o corpo quase todo em metal, esse modelo ainda aparenta ser melhor acabado e com qualidade superior. Além da construção mais bonita e sofisticada, o Xiaomi Pad 5 traz um Sock da Qualcomm com poder de processamento maior, tanto em CPU como GPU, e olha, é bem acima de todos os outros modelos que citamos agora. O Snapdragon 860 pode rodar todos os jogos que você quiser, com uma qualidade alta e sem nenhuma dificuldade, o que mostra que o aparelho é indicado para quem quer dispositivo potente para jogar. Para somar os pontos positivos, também podemos citar a compatibilidade com caneta e capa teclado, que podem ser adquiridos separadamente. Como subimos de preço, o Pad 5 também traz um sistema de carregamento melhor, de 33 watts, que dá uma recarga completa em algo próximo de duas horas, quase um terço do que vemos lá no Tab A8. Só que como nem tudo são flores, a única forma de manter o Xiaomi Pad 5 nessa lista é pela compra do dispositivo importado, que faz dele o único sem garantia no mercado brasileiro. E claro, a gente não está contando aqui o valor que você pode pagar de taxa ao fazer essa importação. Geralmente é algo perto de 60% mais o frete, mas às vezes ele pode passar direto. Com isso, após tudo o que falamos, podemos dividir quem quer pegar um tablet em três categorias. O Tab A7 Lite é para quem quer o mais básico do básico, ler, navegar na internet e uso multimídia. O Nokia T20 e o Galaxy Tab A8 são para quem quer somar os usos do Tab A7 Lite, alguns jogos mais básicos e uma tela maior, mas ainda pagando pouco. Por fim, temos o Moto Tab G70 e o Xiaomi Pad 5, para quem quer um tablet com potência e compatibilidade com acessórios oficiais. Só que o primeiro está disponível no Brasil e o outro você vai ter que importar. Você vai conseguir mais coisa? Claro, mas tem que fazer todo esse processo. Eu sei que existe uma diferença grande entre o G70 e o Mi Pad 5 em questão de qualidade, e eu vou recomendar aqui ele para vocês. Mas tem toda essa dificuldade, você não vai dar para sua avó um equipamento que talvez quebre e que não tenha assistência técnica, sabe? É situação. Com isso em mente, não esquece que tem lojas confiáveis aqui embaixo e também tem o Mi Pad por lá, tanto na sua versão importada quanto já disponível aqui no Brasil, mas já com preço um pouco maior. Se você gostou do vídeo, se você gostou de tudo que a gente falou aqui, like, comentário e claro, não se esquece de se inscrever por aqui para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso meus amigos, até mais!